A melhor coisa da vida é perceber que você é feliz sem aquilo que achava que precisava. A melhor coisa da vida é quando você percebe que você é feliz quando achava que precisava de alguma coisa para ser feliz. O mais importante da vida é começarmos a perceber a grandiosidade daquilo que nós estamos vivendo. Tem situações que você cria e que você imagina que te deixariam felizes. Tem relacionamentos que você entra e que você imagina que é aquilo que está te deixando feliz. E de repente quando as coisas terminam ou quando as coisas simplesmente acabam, você começa a ter uma dor tão grande, mas depois aquilo vai ser internalizado e você percebe que não era aquilo que te fazia feliz. Mas na verdade era a expectativa daquilo que você criou dentro do seu coração e dentro da sua história. Frustrações, decepções, aquilo que nós vamos viver no dia a dia, povo santo. Você não precisa disso agora que você tem para ser feliz. A felicidade, ela ultrapassa aquilo que nós temos ou aquilo que nós estamos vivenciando. Quantas vezes eu já te disse isso? Você não tem um relacionamento. Você está num relacionamento. Você não tem pessoas. Você está com uma pessoa. E o mais bonito da vida é perceber que ninguém pertence a ninguém. Queria te dizer uma coisa hoje. Eu não preciso de você para ser feliz. E você não precisa de mim para ser feliz. A felicidade ultrapassa aquilo que são as nossas necessidades. A felicidade, ela nos alcança naquilo que nós somos. Quando nós reconhecemos nosso valor, quando nós reconhecemos aquilo que somos e aquilo que grita dentro de nós, nós somos felizes. A felicidade é um estado que permanece dentro de nós eternamente. Você nasceu para ser feliz. E talvez você esteja falando assim, padre, mas eu achava que eu precisava tanto disso. Sabe, eu achava que eu precisava dessa casa. Eu achava que eu precisava desse emprego. Eu achava que eu precisava dessa pessoa para ser feliz. No primeiro momento, parece que é assim. Mas quando tudo é relativizado, você percebe que a sua felicidade reside nas coisas mais simples da vida. A sua felicidade está na sua capacidade de revestir-se de você mesmo. Quando você se reveste de você mesmo, você é mais feliz. Quando você não precisa ser fake. Quando você não precisa ter um sorriso o tempo inteiro. Quando você não precisa disfarçar. Quando as máscaras caem, é onde nós percebemos aonde reside a verdadeira felicidade. Ah, mas eu coloquei toda a minha felicidade nesse trabalho. Me desculpe. O seu trabalho não pode ser o motivo da sua felicidade. A sua felicidade deve ser o seu motivo para ir trabalhar. Ah, mas eu coloquei toda a minha felicidade nessa pessoa. Me desculpe. Quem deposita toda a sua felicidade de uma pessoa nunca foi feliz de verdade. Porque a minha felicidade não depende dessa pessoa. Mas talvez dependa da felicidade dela. E quando eu percebo que para ela ser feliz, ela precisa estar distante de mim e eu preciso estar distante dela. É onde a gente vai encontrando o equilíbrio mais profundo. Às vezes você chora. Às vezes você para, você reclama e fica assim. Será que eu vou dar conta de ser feliz? Agora que tudo isso acabou, deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, você se acostumou com uma situação. E sair desse costume leva um tempo. Você era acostumado a fazer muitas coisas juntos com algumas pessoas. E a vivenciar algumas coisas com ela. É claro que a falta, ela vai existir. Mas isso não rouba a sua felicidade. Entenda uma coisa. Nem sempre a saudade é vontade de querer de volta aquela pessoa. Nem sempre a falta quer dizer que você a queira de volta. É preciso hoje compreender que às vezes a sua felicidade reside na distância. Na distância que você precisa criar. Nos âmbitos que você precisa ressignificar. Para poder entender uma coisa, criatura. Às vezes você achava que você precisava tanto de uma coisa. E não é mais aquilo. Sabe, o tempo vai mostrando isso para a gente. Quando você é mais jovem, você acha que você precisa de muita coisa para ser feliz. O último celular da moda. A última roupa de marca. A última viagem. Quando você vai se amadurecendo, outras coisas vão aparecendo. E aí chega um momento que você vai falando e dizendo assim. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso ser eu. Eu só preciso me encontrar com a minha essência. Com aquilo que dá sentido à minha vida. Ah, padre. Mas já falaram tanta coisa de mim. Já me machucaram. Já me decepcionaram. Aprendizados na sua vida. Que te fortalecem. E que te ajudam a perceber. Que aquilo passou. E se passou. Você ainda pode ser feliz. Você pode ter tido momentos de felicidade com algumas pessoas. Ou em algumas situações, momentos. Isso não quer dizer que ali esteja de verdade a sua felicidade. Felicidade é construção para um santo. Felicidade é entrega todo dia. Felicidade é poder acordar e dizer eu estou vivo. Felicidade é poder olhar para o seu coração e dizer. Eu preciso caminhar. Eu preciso lutar. Eu preciso apostar mais em mim. Felicidade escondida dura muito mais. Propaganda demais de felicidade. Desconfie. Muitas vezes é apenas uma fantasia criada para satisfazer o ego de algumas pessoas. Seja feliz. E perceba que nem tudo aquilo que você imaginava que era tão importante. Não tem tanta importância. A sua felicidade vai além daquilo que você tem ou daquilo que você carrega. A felicidade é o ser. É ser você. E aí sim você vai descobrir essa potencialidade tão grande. Então criatura, seja feliz. Tchau. Obrigado.